Olá, meus amigos! Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro de 2015. Está começando mais uma edição do Pantão Policial. Abro o programa falando da triste morte de um ex-bombeiro voluntário de Jaraguá do Sul. Um dos melhores mergulhadores que já passou pela corporação, por sinal. Jean Fritz é o nome dele. Ele era acostumado a andar de canoa, de caiaque, na verdade, também de bote. No último final de semana, ele foi para a região de Rio Natal, entre São Bento do Sul e Corupá, e foi andar de bote. Em determinado momento, ele caiu do bote, em um local que, se você observar, você não disse que alguém poderia morrer ali. Um local aparentemente raso, de algumas corredeiras, mas o que aconteceu? Ele ficou com o pé prensado, preso, entre uma fenda na pedra. E como era uma região de muita correnteza, ele ficou submerso com o colete de salva-vida, com o capacete e a mão para fora da água, mas com aquela água vindo para cima dele. Não conseguiu sair, os amigos tentaram puxar, não conseguiram retirar ele e morreu afogado. Triste coincidência do destino, um mergulhador especialista em água, que tirou tantos corpos de afogados de dentro da água, morreram dessa forma. Os bombeiros foram acionados, inclusive um especialista em mergulho foi levado até o local, com o auxílio do helicóptero Águia da Polícia Militar, mas nada pôde ser feito para retomar a vida desse jovem bombeiro, ex-bombeiro, de Jaraguá do Sul. Na tarde de hoje ele foi enterrado, os bombeiros fizeram uma escolta com o caminhão e com as viaturas, com sirene ligada, para homenagear este guerreiro que se foi. Nossa homenagem também, em nome do Correio do Povo, eu como bombeiro também, aos familiares e amigos enlutados. Na última sexta-feira também nós mostramos aqui no programa, um programa especial que fizemos depois, este grave acidente, onde o motociclista James Forte ficou gravemente ferido, pois ele veio a óbito no último sábado, internado na UTI do Hospital São José, não resistiu aos ferimentos, inclusive os órgãos foram doados, o coração não pôde ser doado por um mau tempo, me parece que já tinha até alguém esperando, mas uma indisponibilidade do helicóptero buscar por causa de falta de teto para voar, enfim, o coração não pôde ser doado. Mas os rins, as córnias e o fígado foram doados para a região, não sabemos para onde, o hospital se negou a repassar essa informação, na UTI do Hospital São José, mas foram doados, então infelizmente mais um óbito, um jovem rapaz de 28 anos de idade, uma vida inteira pela frente, mas nossos também sentimentos, a família enlutada. Câmera 2, tem mais notícia? Mais algumas ocorrências do último final de semana, uma colisão, você observa nas imagens, entre um gol, um Sandero, próximo à WEG Química, que três pessoas ficaram feridas, inclusive, de acordo com os bombeiros de Guaramirim, um homem de 49 anos de idade, era o que apresentava umas lesões mais graves, estava com dores pelo corpo, e também uma outra pessoa de 38, com dores no tórax, foram socorridos e levados para o hospital São Antônio, de Guaramirim. E uma outra ocorrência, que você também observa aí nas imagens, a polícia militar trabalhando, está vendo o cachorro? Pois é, esse cachorro aí é o cachorro da polícia. Quem está fazendo o plantão policial? Ele mordeu alguém? Não. Ele auxiliou a polícia a encontrar entorpecente na casa de um traficante em Guaramirim. Mais de 600 pedras de craque, 650 para ser mais preciso, uma operação conjunta Itapm e Polícia Civil. Eles foram até o bairro Corticeira, numa casa onde havia suspeito de estar ocorrendo tráfico de drogas. A agência de inteligência já havia realizado monitoramento. Aí o que aconteceu? Foram lá e abordaram o cara, um tal de paulista. Na casa dele, encontraram toda essa quantia de droga, no loteamento Flor de Maracujá, onde ele estava escondendo maconha e craque, enterrando eles próximo a um poste. O cachorro foi lá, sentiu o cheiro, mostrou para a polícia, a polícia desenterrou. Além disso, está vendo essa arma aí? Então, essa espingada da Calibre 12 estava escondida na casa do cara, ou seja, muita droga, bastante craque, renderia bastante dinheiro para ele, e também essa espingada da Calibre 12. Bonita espingada, não é mesmo? Pena que estava na mão de bandidos, estava na mão de um traficante e poderia ser utilizada para assaltos. Está vendo isso aqui? Fausto, então tem o bilhetinho dele, eu tenho o meu. Isso aqui são os abraços do final de semana. Estive andando lá por Shereda, na Shereda Fest, um monte de gente pedindo abraços. Uma arranca vem hoje, a outra amanhã. Primeiros abraços, então. Melânia, Cláudio, Marlene, Melanie, Bárbara. Bárbara, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Continuem nos assistindo. Também o Léo, o Neloir, meus amigos ali da Ford Jaraguá do Sul, também o Harold, todo o pessoal, o Manis, toda aquela galera, não é mesmo? A Eliane, muito obrigado pela audiência de sempre também. Para Fernanda, não é mesmo? Para o Fernando, melhor. Não, para o Fernando não. Se tiver alguma Fernanda que assiste, difícil de ser abraçado. Para o Fernando, para o Bagaceira, lá do Rio Herne, alô Bagaceira, e para o meu amigo, o Divino, o Valdevino dos Anjos, vereador Nato Xereda. Muito obrigado pela audiência também. Sempre assiste o nosso programa. Continue na audiência, ok? Mandados, abraços, tem mais notícias da Câmara 1. Mais algumas ocorrências no último final de semana. Durante a noite de sexta-feira, durante o final de semana inteiro, durante o fim de semana inteiro, foram cinco flagrantes de embriaguez. O primeiro e mais grave foi na noite de sexta. O motorista de uma S10, passando pelo Ribeirão Cavalo, atingiu e atropelou cinco mulheres que voltavam do serviço. Atropelou a cinco. Tentou fugir, se escondendo atrás de um boteco. A polícia foi lá e prendeu o cara. Fez bafômetro e comprovou que ele estava embriagado. As mulheres foram socorridas pelos bombeiros e pelo SAMU, encaminhadas para o hospital. Todas estão em estado estável. Inclusive, já foram liberadas da internação. Mas o estadão, além de bêbado, ainda atropela cinco pessoas por pouco e não matou. Vou te contar, viu? Olha, tem que ser preso para ver se aprende. Um casal que voltava de uma festa se desentendeu por volta das três horas da madrugada de domingo no bairro Vila da Figueira, em Guaramirim. O homem de 42 anos de idade teria agredido a mulher de 44 e tentado a retirar a força de dentro do carro. Queria puxá-la para fora e tudo que é jeito. A polícia militar foi acionada, não é mesmo? E prendeu o estadão. Na casa, a prender uma espingarda calibre 36 e munições. Todos foram levados para a delegacia para os devidos esclarecimentos. E ainda, uma outra ocorrência que chamou a atenção. No final de semana, um gol colidiu contra um poste. Isso nas proximidades do bairro Vieiras, ali entre Vieiras e uma pessoa em Xerêna. A polícia fez ondas para tentar achar o veículo que você observa nas imagens. Aí, para tentar achar o motorista, né? Aí ele foi abordado, foi constatado que ele estava também embriagado. Um dos cinco embriagados que foram flagrados durante o último final de semana. Ok? Amanhã tem mais programa, tem mais notícias para você, meu amigo, para você, minha amiga. Eu te espero por aqui. Até lá. Tchau, meu povo!